Olá sinto bom tá sinto muito tá falando que eu sei que eu sou uma pessoa pública bem conhecida mas eu não gostei não muito feio mesmo tá bom não gostei não gostei da cidade vamos lá e gostei do povo também principalmente das mulheres também eu gostei muito né isso eu gosto muito isso é uma coisa que eu mais gosto né pode fazer tudo para mim mas se não tiver mulher para namorar nada feito o mundo para mim fica sem graça tá bom não tem a menor graça tá bom pode ter a fazer o que quiser você pode me dar um carro ferrari de 4 milhões não pode me dar um carro quando segue que é o carro mais caro do mundo custa 50 milhões de reais tá bom carro mais caro mais veloz do mundo mas também não adianta se não tiver mulher nada feito é como 50 mil certo não adianta eu gosto das mulheres não caiu no namoro carro num beijo carro não como carro não faço amor com carro não tenho filhos com carro caro também agora com mulher sim então muita gente prefere o carro mas eu prefiro as mulheres eu eu gosto mesmo é das mulheres entendeu então vamos lá cara sempre o primeiro lugar as mulheres tá bom vamos lá o sexo mesmo sempre primeiro lugar tá bom sempre para deus sempre é isso aí não pensa que deus guardei na porque a porque o jesus não gostava de mulheres porque o deus dos muçulmanos não gosta das mulheres todo mundo sabe como já expliquei mas eu não tá eu deus verdadeiro já chama deus das mulheres porque eu gosto muito pra mim o sexo sempre primeiro lugar tá bom o resto não tem presta bom dinheiro carro qualquer outra coisa sempre em segundo lugar quando você a humanidade para seguir em frente precisa de sexo namoro sexo né prazer sexo é noite de núpia sexo depois do casamento sexo antes do casamento sexo né é tudo tudo bem é se quer ter filho se quer sentir prazer sexo que é que é terminar para ficar uma volta descansar dá uma relaxada certo então sempre o sexo em primeiro lugar é homem e mulher diferença é o sexo também então tudo certo pra mim deus sempre tem que ser primeiro lugar a mãe deus não gosta de mulher quem falou isso se eu não gostasse não tinha criado no deus é o que mais gosta e igor silva abração pra você igor silva um abraço aqui pra igor silva participando aqui também muito grata bom então não confunda as coisas ah mas jesus não gostava de de sexo não gostava de mulher problema de jesus eu não tenho nada a ver com jesus tá bom eu levei ele pro céu tá bom é com maior prazer porque ele mereceu mas eu não tenho nada com jesus não tenho nada com deus dos muçulmanos nem o deus do moisés nem com deus do egito não tenho nada com deus da grécia com zeus tá eu sou eu e acabou tá então o deus principal gosta das mulheres e sexo sempre em primeiro lugar tá bom sempre não adianta e aliás mesmo que eu não quiser também tudo certo em primeiro lugar a nascer o bebê deixa eu ver homem ou mulher é sexo né sexo masculino sexo feminino é para ter filho precisa de um homem uma mulher sexo masculino sexo feminino né e para nascer o filho para mulher engravidar precisa praticar sexo também tá bom então não adianta também não tem jeito é para sentir prazer precisa praticar sexo tá bom então não adianta então tá igual a música do traje a rigor né lá nos anos 80 que não é da da minha época mas a gente a gente puxa aí o vídeo clipe tá marcado eu sei que sou eu quero sexo eu preciso de sexo então a música pode puxar que a música existe fez muito sucesso aí na época pra caramba tá bom não é da nossa época mas detonou então não adianta fugir da questão eu não quero saber dos outros deuses e das outras deuses eu quero saber de mim o deus principal sou eu tá bom os outros são secundários tá bom e aí tá bom ah mas o rá não gostava problema dele se ele quiser cortar o saco se ele quiser dar buço se quiser virar viado se ele quiser virar gay problema dele ó o jesus também não gosta problema dia também se ele quiser cortar o saco se ele quiser dar o traseiro também se ele quiser deixar de ser deus também se ele quiser continuar problema dele ama deus não gostava das mulheres problema dele né problema dele né eu sou eu e acabou ele é ele eu sou eu né cara ele lá e eu aqui pronto gosta de todos mas né eu não me misturo muito com quase nada por causa disso aí porque eu sou diferente de tudo tá bom eu sou aquele que gosta de todas as raças todas as cores todas as pessoas e principalmente as mulheres tá bom o deus telefone também é difícil tá não é fácil não vou tocar aí daqui a pouquinho pode deixar é mas acontece o seguinte ó é que acontece que todos os deuses que vieram na terra todos eles não eram muito chegado em mulheres tá bom não eles não gostavam muitas mulheres como eu disse aqui o ano passado algumas lives exclusivas né cara tá para quem quiser ver beijo aqui para raquel repriseque lá de brasília dá só para você que você vai fazer aqui tá grande divulgadora de brasília beijo para você gatona você tá muito bonita tá bom então todos os deuses que vieram na terra eles não gostavam muito de mulheres tanto que o deus os muçulmanos judíos mulher para caramba manda manda botar burka não sei o que se eu for lá vou mandar tirar tudo vou mandar as mulheres da pelada se for preciso eu quero ver a coisa bonita porque que as mulheres as mulheres tem que não senhor mas não é direito de iguais é deus acho que eu deus vou judiar das mulheres claro que não tá ainda mais eu deus das mulheres claro que não tá bom e nem dos homens não vou judiar também tá bom é e o jesus não gostava muito de mulher também eu peço para ficar mais do lado dos homens não sei o que era muito rigoroso tá bom é a tinha que casar virgem não sei o que é não não passo para quebra como eu disse sai para mim o que importa essa mulher casou virgem ou ela deu com 10 anos para mim tanto faz bem qual a diferença a moça chega nem fala jacob você o deus poderoso eu quero que você abençoa o meu casamento que eu vou casar agora mas eu tô casando grávida e eu já dei a marmita para os outros comer antes de casar e daí minha filha eu com isso você acha que eu tenho tempo a perder com isso pelo amor de Deus só só que eu só falo uma coisa então tá abençoado mesmo jeito pode fazer praticar sexo quanto quiser a hora que quiser antes do casamento durante o casamento depois do casamento no dia do casamento tá bom com 10 anos com 20 com 30 a hora que você achar que depende da vontade de você tá bom então eu eu abençoo tudo comigo não pensa tá livre sossegado só que eu vou falar um recado para as mulheres tá bom é quando vocês for fazer não esqueçam de mim tá bom não esqueça que Deus gosta muito não vai nessa de que Deus não gosta não que isso é tudo palhaçado tá bom e se esses deuses que vem aí que esses deuses que não que não tem nada a ver tá bom ah mas os deus gostava desmulherado então mas judiava para caramba mas ele gostava era chegado na coisa então então eu sou né muito mais que ele não o rei salomão também é casado com mil mulheres né cara então para mim mil e de pouca de 100 mil tá mais ou menos é por aí tá bom Gabriel Mateus abração aqui para o Gabriel Mateus abração para você tá bom deixa eu ver a luz aqui Raquel repriseca também junto comigo também aqui é Cláudia aqui ó George sobre aqui Sabrina Sabrina Capitólio abração beijo para você Sabrina Capitólio ela mora no Nagasaki isso mesmo Nagasaki no Japão tá bom beijão para você e para toda galera que sempre participa gente do Japão aqui divulgando de jeito sempre bastante fãs beijo aqui para Sabrina Capitólio ela que mora na cidade de Nagasaki no Japão tá bom abração para vocês aí toda a galera que tá no Japão participando aqui ao vivo beijo para você tá bom beijo para a galera aí sempre de fora do Brasil que participa bastante também Raquel Aguseca de Brasília vamos lá Vini Freitas um abração aqui para o Vini Freitas DJ você é transante sim sou sim tá bom gosto muito de transar com as mulheres para caramba tá bom é vamos lá E aí Raquel Valadares um abraço aqui para o Vini Freitas Raquel Valadares Raquel Reclisec DJ ou que você colocou silicone no pênis não ainda não cara não precisa ainda não tá mas se precisar por que não né se precisar aumentar mais por que não colocar por que não mas tá bom viu por enquanto as mulheres não não reclamou não viu vamos lá